Sabemos o que é Ele vem, o sim, o amém Só tem dinheiro e mais dinheiro A Deus seja o amor Se Deus quiser Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continuar sendo Deus Sendo eu, só me é Ele é Deus Se curar meu povo Ele é Deus Se curar meu povo Se curar meu povo Ele é Deus Continuar sendo Deus Eu não adoro Pelo que Ele faz Eu adoro Pelo que Ele é Mas o que não é Sempre Sempre será Teu Eu não adoro Pelo que Ele faz Eu adoro Pelo que Ele é Mas o que eu quero Sempre será Teu Se Deus Se Deus quiser Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continuar sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curar meu povo Ele é Deus Se curar meu povo Ele é Deus Mas se falar Eu vou para Jecer Ele é Deus Deus Ele é Deus Se a… Ele é Deus Ele é Deus